Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelerac Sport. Hoje eu vim visitar aqui feiras, tá? Tô aqui ó, na Home Show, tá? Que é uma feira de produtos têxteis e outros artefatos pra casa. E também a GoTex, que é uma feira têxtil, tá? Tem muitas empresas aqui chinesas, tá? E o vídeo de hoje é pra você saber por que é importante você visitar feiras e você, por exemplo, começar um processo de importação, tá? O que é importante você importar pra ter mais competitividade? Vou explicar tudo isso no vídeo de hoje. E se você quer saber sobre esse conteúdo, você fica nesse vídeo até o final. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Acelerac Sport, aproveita agora e se inscreva, tá certo? Nós já temos 9 mil seguidores e você precisa fazer parte. Logo após a vieta, fica com esse vídeo. Porque a importação é uma grande estratégia e os produtos chineses podem te dar essa competitividade. Fica nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Olá, meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelerac Sport. Como você viu na introdução desse vídeo, eu participei semana passada da Home Show 2023, tá? Uma feira que foi voltada ao mercado têxtil e outros produtos para a sua casa. E também acompanhei a GoTex, tá certo? Que é uma feira mais voltada ao segmento do vestuário, tá certo? E lá a gente pôde encontrar, por exemplo, na GoTex, tecidos para camisaria, tecidos para alfaiataria, diversos tipos de tecido também para a confecção sportswear. E no caso da Home Show, produtos, tecidos e produtos para a sua casa, tá? Como essa coxa que eu tenho aqui de um dos fornecedores que eu visitei, tá? Desse rapaz que você está vendo aqui na nossa thumbnail. Então, nesse vídeo, pessoal, eu vou passar para você quatro razões por que é um bom negócio importar da China. Você quer saber? Tá? Então, segura aí que agora eu vou pôr aqui nosso flip chart e vou contar para você, tá? O resumo desses quatro insights, quatro razões lógicas para você importar da China. Primeira razão, pessoal, é essa aqui, ó. Porque a China tem preço competitivo, tá certo? E por que a China, a indústria chinesa, tem preço competitivo? Em função da escala de produção. A escala de produção deles é global, tá certo? Eles fornecem não só para uma população que passa de um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes, tá certo? Como também exportam para boa parte do mundo. Exportam para a África, para os Estados Unidos, para a Europa, para o Brasil. É o nosso principal parceiro comercial, tá certo? Então, eles têm preço competitivo em função da altíssima escala de produção. A segunda razão, tá? A segunda razão é essa aqui, ó. Qualidade superior, tá? Por que que eles têm essa qualidade tão boa? Tanto para os produtos com fibras naturais, como também os produtos para fibra sintética. Em função do mercado. O mercado é muito grande. Para você ter uma ideia, estima-se que na China existam mais de 200 milhões de pessoas, entre bilionários e milionários. Imagine isso. Inclusive, hoje, os grandes produtos de luxo da Europa, como os carros Ferrari, como a Louis Vuitton, exportam muito para a China. Por quê? Porque a quantidade de milionários e bilionários é praticamente a população do Brasil. Imagine isso. Então, por conta disso, a produção, o maquinário que eles têm, permite produzir uma qualidade superior. Essa é a segunda razão. Terceira razão. Eles têm tecnologia inovadora. A tecnologia inovadora. E por quê? Porque eles têm que atender, tanto os milionários e bilionários chineses, como também produtos para a Europa, para os Estados Unidos, mesmo para o Brasil, produtos de altíssima qualidade. Agora mesmo aqui no Brasil, você tem os carros BYD, B-Y-D. E todos esses produtos são de altíssima qualidade, por conta de tudo isso que eu já comentei. E a quarta razão. Por quê? A logística é avançada. Para você ter uma ideia, um container, seja de 20 pés ou de 40 pés, ele vem em menos de 30 dias de Hong Kong, que eu trabalho bastante com Hong Kong, para Santos. O Porto de Santos. Então, essas são as quatro razões para que você comece. E tem ainda um outro detalhe. Você precisa reduzir a dependência de poucos fornecedores. Porque quando você tem essa oferta que eu acabei de falar, você consegue negociar melhor, inclusive com os seus fornecedores aqui no Brasil. Eu sou egresso da indústria brasileira. Gosto muito da indústria brasileira. E é uma pena que a gente diminuir tanta participação. Outro dia mesmo eu estava assistindo uma reportagem do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, ele explicando que a indústria brasileira está sucateada, está 20 anos atrasada e precisa de investimentos. Eles estão buscando, através de vários bancos internacionais, para poder melhorar a infraestrutura do país, mas o fato é que hoje a indústria chinesa tem uma indústria muito mais competitiva e você abrir mão disso, você perde competitividade aqui no seu mercado local. Essas são as razões. Está certo? Se você gostou desse vídeo, dá teu joinha agora aqui embaixo. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. E se você quer ajuda para importar da China com os nossos fornecedores, entre em contato comigo, contato.com.br. Está certo? Nós vamos mandar uma ficha de cadastro para você, para que você informe os dados da sua empresa e vamos apresentar uma proposta de trabalho para você, para que a gente possa trabalhar a quatro mãos. Está bom? Eu vou ficando por aqui. Eu mando um forte abraço e nos vemos na próxima semana. sempre com um vídeo, um conteúdo, para você que quer exportar ou importar, conte com o nosso apoio. Está bom? Um forte abraço. Sucesso a todos. Tudo de bom. Tchau.